Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou o repórter Thaís Sereta e começa agora a primeira edição do Minuto Diário, onde a gente traz as principais informações desta segunda-feira, dia 15 de julho, em Santa Maria e também na região central do Estado. Um homem de 40 anos morreu depois de se envolver em um acidente na noite de ontem na RSC 287 em Restinga Seca. O carro em que Edson Fuser estava de carro, indo para a localidade de São Miguel, onde ele morava, mas ao ultrapassar ele acabou colidindo de frente com um ônibus. O ônibus de turismo tinha 27 passageiros e ninguém se feriu. E foi encontrado na manhã de hoje o corpo de um jovem que estava desaparecido desde sábado na cidade de São Gabriel. O barco em que Lucas Kerkhoff, de 22 anos, estava, virou enquanto ele pescava lá no rio Vacacai. E um incêndio na noite de ontem aqui em Santa Maria acabou destruindo um vagão que ficava parado para a exposição lá na gare da Estação Férrea. O corpo de bombeiros e também a Brigada Militar foram acionados pelos moradores para atender a ocorrência. No momento, a Polícia Civil está tratando o incêndio como criminoso, porque as imagens, as câmeras de segurança da Guarda Municipal mostram duas pessoas ao entorno ali do local. Hoje de manhã a gente esteve lá na gare, o cenário de destruição do incêndio, os moradores também estiveram vendo o local, ao ver aquela cena, eles ficaram muito tristes, porque os vagões, né, faz parte da história dos ferroviários que moram ali na Vila Belga. Esse vagão dos cinco, né, que estão na Lagare, esse vagão é de 1937. As informações você confere em diariosm.com.br e também nas nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Esses são os destaques dessa segunda-feira, dia 15 de julho. De tarde, tem mais informações e à noite também, aqui no Minuto Diário. Uma ótima semana para todos vocês, uma excelente segunda-feira e até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho